Salve, salve rapaziada, ainda sou aqui com mais um vídeo, vamos fazer aqui a reação do terceiro round do Kunt vs 90, então bora lá assistir Quem é o próximo da lista, mano, como pode? Quem tá me perguntando, Kunt, é o Eminem ou o Nock? Fez um soco, o Nock, repara, não deu pra saber se era Fitch ou o som solo do cara Pode crer, seja assemelha, vou cortar seu pescoço porque eu sou bandido da luz vermelha Se eu sou o Nock, por que você tá me imitando? É, verdade se fez, até essa coxa lá em Nemo não foi Nock que fez Mano, então pode pá, pela mais o saco dele pra ver se no Instagram ele vai te exaltar Quem rimar batida, Drew, vai tomar no cu, então devolver as joias que cê pegou do Dudu Eu vou no meu caminho, nem o pai sempre achou que ia produzir com o Leozinho Que eu peguei do Dudu, menino deixa eu falar um papo pra tu Devolvo esses ice, repara que no embate Aí cê devolve as imãs de rouba do Krauk Sem maldade? Que que o Krauk tem a ver? Cê tá com saudade? Aê! Que mentalidade burra? Última vez que ele colou, cê abaixou a bola e tomou uma surra Não entendeu? Todo mundo sabe, não foi isso que aconteceu Mais uma vez, cê tá negado, pode pá O que eu fiz com ele, faço contigo pra tu lembrar Até agora não rolou nada Tá tomando porrada Aê! Eu faço improvisação Falou mal do cara pra caralho Depois, deu um abraço e falou Krauk, cê é meu irmão Então rapaziada, o que foi a reação no terceiro round Cante verso 90 na edição 181 da Batalha da Aldeia Espero que tenham gostado Eu gostei muito dessa batalha rapaziada Tamo junto, é nóis, tem uma sua HD aqui E deixe nos comentários top 5 batalhas que você quer que eu faça react Rapaziada, tamo junto, é nóis, falou!